Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Graças a Deus, eu espero que com vocês esteja tudo bem também, tá bom? Então pessoal, hoje eu vou trazendo aqui um vídeo pra vocês, que é um vídeo mostrando uns mimos que eu ganhei com a minha esposa. A gente foi pra um encontro de casais, foi muito legal, então eu vim aqui mostrar pra vocês esse mimo que a gente ganhou, tá bom? E eu já peço que você vá deixando o like, se inscrevendo aí no canal, pra não perder nenhum conteúdo do canal, tá bom? Compartilha aí e vamos lá pra o vídeo. Roda a vinheta! Então gente, vamos lá pro nosso vídeo. Primeiramente, eu quero dizer a vocês que, gente, vocês não ignoram, esse aqui é meu cabelo natural, tá bom? Esse aqui é meu cabelo natural e ele é ondulado e bem volumoso, tá bom? Então, vocês agora vão, às vezes, me ver assim, né? Com o cabelo bem natural e bem à vontade. Porque antes eu estava com a selagem, né? Que eu tinha dado a noiva nele e ele tava bem liso. Mas só que era selagem e agora já está natural, olha. Esse aqui já é meu cabelo natural, né? E eu fiz aqui a morena iluminada nele, tá bom? Então é isso. Mas eu não vim aqui no vídeo falar de cabelo, né? Meu vídeo hoje não é pra falar de cabelo, né? Se caso depois vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre alguma coisa de cabelo, eu posso até vir e trazer, né? Mas hoje é sobre o encontro de casal que a gente foi, que foi ricamente maravilhoso, tá bom? Então, foi muito bom, muito bom mesmo. Então é isso, pessoal. Vamos lá, eu vou mostrar a canequinha pra vocês pra não tá enrolando. E esse daqui foi o nosso mimo do encontro de casais. Então, como eu tô mostrando aqui pra vocês, né? Isso aqui faz nossas canequinhas. Gente, olha que lindeza. Ganhou, minha esposa ganhou um e eu ganhei uma, né? Ele ganhou uma e eu ganhei uma. Olha que lindo. Aí abre aqui, olha. Tá vendo? Aqui tem uma aberturinha, olha, tá vendo? Pra você beber e fecha, ó. Abre e fecha. Aí aqui também. Abre, tá vendo? Gente, veio cheio de bombom. Não é maravilhoso? Veio com bombom de chocolate. Maravilhoso, olha. E veio também com umas paçoca e aqueles tabletezinhos de amedoim caramelizado. Então, gente, muito bom. Muito lindinha. Superou as minhas expectativas. Não esperava, né? Ganhar um mimozinho assim tão lindinho. Você pode guardar de recordação, né? E também pode começar a usar, né? Você pode usar tomando água, levando água pra algum lugar e bebendo, né, gente? Maravilhosa. Eu amei. E além que ela é térmica, né, gente? Você pode colocar as coisas aqui dentro, ó. Ela é térmica, tá vendo? Você pode colocar gelada, entendeu? Você que decide. Então, maravilhosa. Foi muito bom encontro com profissionais de primeira qualidade lá. Os palestrantes, né? Maravilhosos. Eu vou até deixar algumas fotos aí no vídeo, tá bom? Dos palestrantes e uma foto da gente, tá bom? Pra vocês verem, né? Pra vocês ficarem por dentro da nossa programaçãozinha que foi, que a gente fomos, né? Foi no domingo, tá? Nós fomos no Dia dos Pais, no domingo de manhã. E aí, a noite também teve programação pros pais aqui na ISD. E aí, meu esposo foi e a gente foi também. Foi muito legal também, tá bom? Então, é isso, pessoal. Olha o que é que tem escrito aqui, ó. Tem dois coraçõezinhos. Aí diz assim, olha. Encontro Casais de Esperança. Missão Nordeste 2022. Top das Galáxias. Então, é isso, gente. Eu fiz mais um vídeo pra vir mostrar pra vocês esse mimozinho maravilhoso, né? Que a gente ganhou no Encontro de Casais. E quando você for convidado pro Encontro de Casal, de Casais, né? Você não pense duas vezes e vá porque é um investimento muito importante para nossas vidas, para nossos lares, né? Encontro de Casais, eles nos ajudam muito, né? Nos fortalece a cada dia na nossa caminhada também, né? Primeiramente, Deus e os seus ensinamentos, né? Nos ajudam também a chegar em breve a rumo, né? As mansões celestiais, né? Que é o nosso propósito. Nosso alvo é Cristo, né? Então, nós vamos seguindo, né? Com força e fé e esperança no Senhor, né? De que em breve ele vai voltar e que vem buscar cada um de nós, né? Pra nós irmos morar no céu maravilhoso que ele está preparando, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, tá? Do pequeno vídeo que eu vim trazer aqui. E é isso, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe a sua família. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.